Música Fala galera, seguimos aqui nessa noite top especial em São Paulo Hoje uma noite especial, hein? Noite de evento beneficente do nosso querido Edmilson junto aí com a Seguricard Pessoas incríveis passando por aqui hoje Como essa mulher que pra muitos ela já foi uma das melhores jogadoras de vôlei da história Mas pra mim ela vai continuar sendo sempre a melhor E não adianta falar não, mas não já foi nada A rainha nunca perde a majestade A verdade é essa E que honra estar aqui hoje com a grande Tandara Seja bem-vindo ao canal e obrigado pela honra Obrigada, eu que tenho que agradecer todo esse carinho Essa apresentação dispensa qualquer comentário Muito obrigada, obrigado pelo carinho mesmo Eu fico muito feliz em estar aqui com você Só tem um lado triste nisso tudo Que de todos os esportes que exigem, não pratiquei todos Mas o único que eu fui pior do que o futebol foi o vôlei Ô meu Deus, eu não me dei bem no vôlei, eu não consegui me dar bem mais de jeito nenhum no vôlei Tandara O que você acha que foi o problema que eu não consegui me dar bem no vôlei? Acho que faltou um pouquinho mais de dedicação, persistência Será? Acho que sim Talvez Me dever no futebol americano Me encontrei no futebol americano Aposto que você se divertiu mais É, eu gosto de dar umas pancadas, é maneiro É maneiro Tandara, conta pra gente o que significa hoje pra você fazer parte desse evento tão importante e especial Bom, pra mim é muito importante essa parceria também com o Edmilson, juntamente com a Securicard Nós temos um projeto lindo agora dentro da Securicard Mas quando se trata de fundação, quando a gente trata de ser humano A diferença é muito grande, né? Então o sorriso é mais largo, o coração esquenta um pouquinho mais Então esse eu acho que é o ponto determinante de tudo isso Me sinto muito honrada de participar desse evento junto com ele Na sua opinião, qual que é o peso de um evento dessa magnitude com tantas presenças ilustres Traz pro mundo esportivo? É uma responsabilidade muito grande, né? Então, é... Mas ao mesmo tempo que é uma responsabilidade, é uma leveza muito grande Né? Porque contar com tantos parceiros, com tantos amigos Que a gente pode compartilhar a nossa ideia De que eles comprem, né? A nossa ideia também, né? Do que a gente sente no nosso coração de ajudar o próximo Principalmente crianças, quando a gente trata de criança É um bem muito... É inexplicável Eu não tenho nem palavras pra descrever Não, eu sei bem o que é isso Porque eu também tenho um projeto social Onde eu dou aula de futebol americano também, aos finais de semana E eu vejo o sorriso da molecada Sabe, o pessoal às vezes se lesiona Pô, não consegue treinar Mas vai lá só pra assistir Faz questão de estar perto Manda mensagem Coach, eu vi um vídeo assim, assim, assado Como que eu faço? Eu queria jogar disso Calma Pé no chão Não é queria jogar disso Vamos ver se vai desenvolver bem Porque o esporte, além, claro De desenvolver atletas Precisamos desenvolver grandes seres humanos, né? Com certeza Eu acho que a gente tá falando a mesma língua, né? Porque também tem o instituto E é exatamente como você falou O sorriso das crianças Pelo simples fato de te dar um abraço É a retribuição de todo o trabalho que você faz, né? E é como você falou Muitas das vezes eles machucam E eles não tão nem aí Eles tão lá também Porque eles querem participar De uma outra De alguma forma eles querem participar Então isso pra gente É o meu combustível de todos os dias Tratar com criança, com adolescente A gente mostrar pra eles O quão importante é Essa participação dentro do esporte E o esporte transforma, né? O esporte me transformou E eu acredito de verdade Assim que O esporte Me deu tudo Então pra mim É o mais importante Disso E mostrar pra eles também Pode transformar a vida deles Faz toda a diferença Eu quero te agradecer Por essa entrevista incrível Te parabenizar E agradecer também Mesmo eu não sendo do vôlei Mas sendo do esporte Por tudo que você fez E faz E vai fazer Ainda mais pelo esporte Parabéns por toda a sua trajetória Você é uma mulher incrível E eu quero deixar aqui abertas As portas do nosso canal Para o que você Seu projeto social Sua equipe precisar A gente tá aqui Que Deus te abençoe grandemente, viu? Amém Eu tenho que agradecer o carinho A receptividade A apresentação E com certeza No que precisar Pode deixar que eu vou gritar sim Muito obrigado, viu Tandara E é isso aí, galera A gente vai ficando por aqui E daqui a pouco a gente volta Meu Deus do céu Desculpa, meu Deus do céu Faz parte Final de entrevista, galera Mais um Mais um Mais um Mais um Final de entrevista É isso, galera E daqui a pouco a gente volta Com mais entrevistas Valeu Tchau 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 Tchau, tchau